Oi, crianças, tudo bem? Agora vamos para as nossas atividades da apostila volume 2 Conquista. Vamos lá? Agora, na página 257 da apostila volume 2, escute novamente a história A Princesa e a Ervilha, recorte abaixo o livro de dobras dessa história. Com base nas ilustrações, reconte a história aos seus familiares. Então, aqui somente vocês vão recortar o pontilhado, tá? São dos dois lados a história, tá? Da página 257 e a página 258, tá? Então, aqui somente vocês vão recortar o pontilhado e vão fazer a dobradura dessa história. Então, aqui vocês vão somente dobrando, tá bom? Para fazer a história. Daí vocês podem recontar essa história aos seus familiares cada cena, tá bom? Na página 259, 1. Destaque do material de apoio, o livro com a história O Soldadinho de Chumbo. Acompanhe a leitura do livro e depois personalize a capa. Então, aqui vocês vão lá no final da apostila, lá no material de apoio, vão procurar a história do Soldadinho de Chumbo. Ela está lá na página 31 do material de apoio. Vocês vão destacar as cenas de toda essa história, tá bom? Ela vai até o final da apostila, tá? Vocês vão destacar e vão colocar em ordem essa historinha, tá? Que começa lá pelo número 3, a página 3 e vai até a página 10, tá? Depois, vocês vão pegar a capa e vão pintar a capinha do livro do Soldadinho de Chumbo, como vocês quiserem, tá bom? Voltando na página da atividade do Soldadinho, número 2. Converse com o professor e os colegas sobre a história, como e onde ela inicia, como e onde inicia a história do Soldadinho de Chumbo, quem eram os personagens, o que aconteceu com o Soldadinho de Chumbo, o que será que aconteceu com ele? 3. Complete o nome de cada um dos personagens com as sílabas que estão faltando. Sou-da-dinho de Chumbo. Vocês vão completar com as sílabas que estão faltando. Aqui na primeira é a sílaba D-A, soldadinho de Chumbo, que é o B e o O, tá? Aqui, bailarina, N-A, tá bom? 4. Copie o nome de cada um dos personagens da história em letra cursiva. Então, aqui, os personagens são o Soldadinho de Chumbo e a bailarina. Vocês vão copiar primeiro o Soldadinho de Chumbo em letra cursiva e o nome da bailarina também em letra cursiva, tá bom? Na página 260, número 5. Ligue os trechos da história às cenas. Então, aqui, temos alguns trechos da história e algumas cenas da história também. Crianças colocando o Soldadinho de Chumbo em um barquinho. Qual é essa cena que as crianças estão colocando o Soldadinho de Chumbo em um barquinho? Essa daqui. Ratazana virando barquinho. Onde está o ratinho virando barco? Peixe engolindo o soldadinho. Aqui, homem comprando peixe em uma feira. Então, somente vocês vão ligar com os trechos e as cenas corretas da história, tá? 6. Imagine outra sequência de fatos desde que o Soldadinho caiu na janela do quarto do menino até voltar para a sua casa. Conte ao professor e aos colegas o que você imaginou. Então, o que você imagina, você, como que você imagina desde quando o Soldadinho caiu da janela do quarto do menino até voltar para a sua casa. Comente com as pessoas que estão com você, tá bom? Agora, vamos para as nossas atividades da pochila de artes. Vamos começar? Agora, na pochila de artes da página 30, as pinturas de Mondrian lembram peças de dominó. Você conhece esse jogo? Vocês conhecem o jogo de dominó? Eles são todos coloridos, não é mesmo? Observem bem essa obra de arte que está aqui. Agora, lá na página 31. Inspire-se na pintura de Mondrian. Imagine um desenho com muitos dominós coloridos. Então, aqui vocês vão fazer um desenho somente com dominós coloridos, tá bom? Vocês vão fazer esse desenho só com dominós coloridos, tá? É isso aí, crianças. Beijos e até a próxima aula!